As moscas estão presentes onde quer que você vá, literalmente. Acredita-se que elas surgiram na Ásia, mas hoje em dia estão em qualquer lugar onde haja gente, menos na Antártica e talvez em algumas ilhas. As moscas viajaram oceanos seguindo os humanos, mas nunca vão alugar alguns sozinhas. No meio selvagem e em desertos, onde não há humanos, elas não são encontradas. Nós as conhecemos bem, mas temos uma dúvida eterna sobre elas. Por que esses insetos esfregam uma patinha na outra? Ao que tudo indica, é só para limpá-las. Simples assim. A mosca tem pelos no corpo todo. Os pelos das patas servem como detectores para voar, encontrar comida e fazer mais um monte de coisas. Então, precisam mantê-las limpas o tempo todo. É por isso que as esfregam uma na outra sempre que tem uma oportunidade. As patinhas delas são sensíveis e servem para mais de uma coisa. Ao que tudo indica, as patas têm receptores gustativos, então as moscas conseguem sentir gosto através dos pés. Elas podem pousar em cima da refeição que escolheram e ficar passeando ao redor dela, sentindo o sabor antes de consumir de fato o alimento. As moscas não mastigam, a dieta delas é líquida. Se a comida escolhida for sólida, elas têm um processo para deixá-la comestível. A mosca regurgita sucos digestivos em cima do alimento, e esses sucos quebram o alimento em pedaços menores que podem ser bebidos. Outra coisa, cuspir esses sucos libera um pouco de espaço no estômago delas para receberem mais comida. É muito comum vermos moscas em cima de nossas comidas. Elas parecem ser inofensivas, mas não são. Para começar, lembra que elas cospem sucos digestivos na comida? Isso já é bastante nojento. Mas tem mais. Tenha em mente que elas pousam em praticamente qualquer lugar, e nem sempre em cima de flores, mas de coisas muito nojentas. E as moscas têm fama de gostarem das coisas mais nojentas que existem, como alimentos podres, lixões e coisas piores. Então, as patinhas delas coletam todos os germes e micróbios desses lugares. Quando uma mosca pousa sobre sua comida, ela transfere esses germes para sua refeição. Alguns dos micróbios que elas transferem podem até causar doenças, como cólera e febre tifoide. Existe até um experimento que demonstra como isso funciona. Havia duas tigelas, uma continha um pozinho vermelho de alguma pimenta, e a outra tigela tinha arroz branco. Moscas entraram nelas e ficavam voando de uma tigela para outra várias vezes. Pouco depois, o arroz ficou coberto por pimenta vermelha. Agora, substitua essa pimenta inofensiva por algo mais nojento e o arroz pelo seu jantar. Então, você sempre deve cobrir sua comida para garantir que nenhuma mosca ande nem cuspa sobre ela. Se estiver comendo, afugente-as. Mas não se preocupe se alguma mosca nojenta conseguir pousar sobre o seu sanduíche por um segundo antes de você botá-la para correr. Não precisa jogar o sanduíche fora. Se tiver agido rapidamente, é seguro comê-lo. Outra coisa, especialistas dizem que humanos saudáveis têm sistema imunológico forte o suficiente para combater parasitas. Apesar de as moscas serem nojentas e irritantes, zumbindo em seus ouvidos e causando coceiras com suas patinhas, elas nos fazem certo bem. São elas que polinizam as flores, elas coletam o néctar que fica preso nos pelos de seus corpos e depois polinizam a próxima flor quando pousam nela. Outra coisa, se as moscas não existissem, nosso planeta seria ainda mais sujo, é que elas reciclam parte dos dejetos humanos. Elas também são uma parte importante do ecossistema, já que são alimento para passarinhos, aranhas, lagartos, sapos e muitos outros. Sem as moscas, todos esses animais seriam extintos. Tirando a parte de sentir o sabor dos alimentos através das patas, há outros fatos interessantes sobre as moscas. Elas andam tanto em superfícies horizontais quanto verticais e até de cabeça para baixo. Elas conseguem essa proeza porque cada pé tem duas almofadinhas com pelos minúsculos e esses pelos produzem uma substância grudenta que faz com que as moscas tenham uma ótima aderência a qualquer superfície. As moscas têm olhos compostos, com um complexo enorme de 3 mil a 6 mil olhos mais simples dentro de cada um deles. Os olhos de uma mosca não se mexem, mas sua visão é de quase 360 graus. Elas conseguem enxergar por trás de si. Então, seja onde for, as moscas enxergam você e qualquer outro perigo com um ou alguns de seus milhares de monitores. Além dos dois olhos compostos, as moscas também têm três olhos simples que ficam em suas testas, servindo como bússola, ajudando-as a passear por aí. Elas também têm um incrível tempo de reação. Você já se perguntou por que é tão difícil acertar uma mosca? Bem, para ela, somos como bichos preguiça. É que elas enxergam as coisas em câmera lenta, comparadas a nós. Cada espécie tem uma percepção de velocidade diferente. A velocidade que vemos será duas vezes mais rápida para uma tartaruga e será quatro vezes mais lenta para uma mosca. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você com essa velocidade. Bem, é assim que uma mosca te enxerga. Então sim, ela tem tempo de sobra para escapar. As moscas têm apenas um par de asas, mas além disso, elas também têm os famosos halteres que as ajudam a decolar mais rápido. Milhões de anos atrás, os halteres serviam como um segundo par de asas. Agora, eles ajudam as moscas a alçar voo e a se equilibrarem no ar. Se uma mosca perder um de seus halteres, ela começará a voar em círculos. E se perder os dois, não conseguirá voar mais. Apesar de as asas das moscas baterem mil vezes por minuto, elas são voadoras muito lentas, alcançando uma velocidade de apenas 7 km por hora. Se uma mosca viver em uma área urbana, com pessoas e lixo suficiente, ela não voará para longe de sua residência e terá um território de pouco mais de mil metros. Moscas rurais são muito mais exploradoras e conseguem voar até 11 km. As moscas não vivem muito. Sua expectativa de vida é de apenas 30 dias. Mas, durante esse tempo, elas botam entre 500 e 800 ovos cada, em média. É uma média de 75 a 100 ovos por vez. Eles eclodem dentro de 24 horas e levam uma semana no total para um ovo se transformar em uma mosca adulta. Depois, o ciclo continua. Em climas mais frios, esse processo pode durar duas vezes mais. A mosca da madeira é a maior da espécie de moscas e vive nas Américas Central e do Sul. Elas podem atingir 8 cm. As moscas também têm camas, ou melhor dizendo, um lugarzinho preferido para descansar e dormir. Geralmente, esse lugar é perto de alguma fonte de comida. Elas vão para lá para descansar à noite. Se sua casa já ficou infestada de moscas, aqui estão algumas dicas para reduzir a população delas. Primeiro, é importante entender o que atrai esses insetos. As moscas se sentem atraídas por outras moscas e até pelo cheiro das moscas que moram ali. Elas têm um olfato poderoso. Então, se houver uma mosquinha só na sua casa, pode esperar que outras visitas indesejadas chegarão. Se tiver algum traço de mosca na sua casa, nem que seja um pedacinho de asa, outras chegarão também. Então, lave bem as paredes e superfícies. Moscas adoram lixo e coisas podres. Elas botam ovos em comida e carne podres. Então, mantenha seus alimentos dentro da geladeira. Cubra todos eles e mantenha seu lixo em latas bem vedadas. E claro, jogue o lixo fora regularmente. Moscas são doceiras. Elas adoram uma calda e outros líquidos adocicados. Elas também adoram refrigerante e vinagre. Então, guarde bem tudo isso e sempre limpe caso derramar alguma coisa. E por último, elas gostam de se esconder e viver em ralos sujos e com vazamentos. É que elas comem as bactérias desses lugares. Então, sempre mantenha seus ralos limpos e conserte qualquer vazamento. Também ajuda a consertar qualquer rachadura no piso, no teto e nas paredes, se houver alguma em casa. É através dela que as moscas entram em seu lar. Obrigado.